A Fórmula 1 chega a Suzuka no Japão, palco de várias decisões de título. Uma delas está completando 30 anos agora em 2018. Com este carro da McLaren, Ayrton Senna superou o rival Alain Prost para conquistar o seu primeiro campeonato na Fórmula 1 em 1988. Suzuka já recebeu 29 corridas de Fórmula 1. Em 1988, Ayrton Senna e Alain Prost dividiam a McLaren e o brasileiro precisava apenas vencer para ser campeão, sem depender da etapa final na Austrália. Nos treinos, tudo perfeito. Poliposition e com o francês em segundo. Mas na largada, o motor de Senna morreu. Ele ainda conseguiu sair, mas completou a primeira volta em 14. A recuperação foi rápida. Ganhou 12 posições em 20 voltas. Quando viu a chance de se aproximar do líder Prost, começou a cair uma garoa. Era mesmo um presente do céu. Foi então que, na 28ª volta... Tirou para botar por dentro. Pra isso, Senna vai, que vai, que vai com tudo e passa a prova. Senna venceu a prova e foi campeão. A entrevista que eu fiz com ele depois da corrida foi emocionante. Eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. Neste ano, Suzuka não vai decidir o título, mas por ser uma pista daquelas que a Mercedes gosta muito, pode deixar Hamilton muito perto do pentacampeonato. Para a Fettel é que as coisas andam bem mais difíceis. É preciso que a sorte mude de lado, que ele vença todas as corridas e que Hamilton não chegue nem mesmo em segundos. Hamilton marca a pole número 80, enquanto o Fettel se complica ainda mais por ter apenas a oitava posição no grid. A Globo transmite o GP do Japão daqui a pouco, ao vivo, 2 da manhã, horário de Brasília.